Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Hoje eu caí de paraquedas em uma treta entre Dom Sandro, dos meninos Redpill, e Arthur Petri. Acompanho o Petri quase que diariamente com o Thiago, ou mesmo no saco cheio sozinho. Gostaria de agradecer primeiramente ao brasileiro de QI médio. É graças a você, meu amigo, que eu pude dar umas risadas hoje. Bom, Petri e Dom Sandro tomaram umas vindo de vocês, e eu vou provar, cara. Agora deixa eu jogar essa merda aqui fora. Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um Oscar. E ninguém precisa de roteiro para fazer um vídeo de react. Nem mesmo um chimpanzé precisa disso, cara. Vamos lá para o vídeo? Bom, na verdade, às vezes eu me esqueço que o QI médio do brasileiro é de 83 pontos, e que o QI de um chimpanzé varia entre 70 e 95 pontos. Ou seja, alguns chimpanzés são mais inteligentes que a maioria dos brasileiros. Isso é preocupante, cara. Isso é muito preocupante. Enfim, vamos para o vídeo. E lá vamos nós? Muito bem, está aqui o vídeo. Petri pede desculpas para Dom Sandro. Lembrando que estamos reagindo ao Petri e reagindo ao Dom Sandro, que reagiu ao podcast do Petri. Saga Feministos vs Petrola. Ah, é vídeo do nosso amigo. Muito obrigado. Olha o Dom Sandro aí, cara. De óculos escuros dentro de casa. Eu acho que é para ele não fazer contato visual com a câmera, tá? Porque... Eu sinto meio que desconfortável de ficar olhando para a câmera, igual eu estou olhando agora. Porque eu fico imaginando que pode ser que haja um símio do outro lado da tela. Não que todas as pessoas são assim, cara. Mas hoje em dia está todo mundo cheio de ódio e... Todo mundo está querendo provar seu ponto. Parece um monte de louco andando no deserto, gritando que o apocalipse está chegando, o apocalipse está vindo. Porque um fogo lhe sobrevirá da parte do eterno por largos dias. Aham. Eu achei muito engraçado o Petri falando feministas. Porque hoje em dia tem os meninos da Redpill que parece que viraram tudo aquilo que eles criticam. Viraram as feministas, cara. Aquelas negas do sovaco cabeludo, cabelo pintado de azul, que saem na internet xingando todo mundo que pensa diferente. Paroleiro de barba. Paroleiro de barba. Eles não usam barba. Mas notaram de novo um barbudo lambendo salto? É incrível. Agora a primeira... Um barbudo lambendo salto. Meteu essa! Primeiramente, projeto de comédia. Você acerta no nome dos seus canais. Porque o sujeito deve encher o saco te ouvindo. O cara deve encher o saco de elefante. Eu ouvi esse cara. Pra te ouvir. Sim. Mas você me deu a oportunidade de ter chamado o que você realmente é. Primeiramente, cara, o saco cheio aí, o podcast do Petri. É justamente uma das poucas coisas que faz você querer acordar de manhã, cara. É você pegar uma situação chata e transformar ela em comédia. Pô, vai tomar no cu. Isso faz tempo que eu queria falar algumas coisas sobre ti. Caralho. Mas não queria a partir do Z. A mãozinha segue frenética ali, cara. Sabe o que eu saquei desse cara também? Ele é meio Arnaldo Jabor. Ele tenta ser meio Arnaldo Jabor, assim. Ele acha que ele tá fazendo um comentário. Pô, não peguei essa referência desse Arnaldo Jabor, tá? Não conheço. Estaram no Jornal da Globo, sabe? Aí ele escreve o texto. Agora dá pra entender. Você já viram o Arnaldo Jabor? Falando as crônicas dele na... Não, nunca vi. Ele tem o ritmo. Ele põe uma melodia ali no texto dele. Ele tenta meter essa aqui. Fica bem bonitinho. Ah, meteu essa. Meteu essa Arnaldo Jabor. Ele ter um podcast ridículo com a psicoterapeuta foi mais uma das minhas análises. E olha que eu nem peguei pesado com você. E olha que eu nem peguei pesado com você. Pra que tanto ódio no coração, gente? Do ser humano. E olha que eu nem peguei pesado com você. É muito legal, cara. Ele escreveu esse texto. Ele escreveu. Eu nem peguei pesado com você. Meu Deus, cara. Ele trocou de ambiente também. Ele botou umas caneca no fundo. Dá pra ver refletido no... No óculos dele, a tela do computador com alguma coisa escrita, tá? Tudo branquinho com as linhazinhas pretas, sabe? Eu não tava com mais energia agora. Vamos ver aqui. Mas, agora você abriu a caixa de Tandora. Você sucumbiu ao meu vídeo. Você não aguentou. Você sucumbiu ao vídeo dele, cara. Meu Deus. Por que que tá todo mundo louco querendo provar seu ponto, cara? Senta que lá vem a história. Outro dia, eu entrei num vídeo que ensinava você a bater um porco. Cara, a vida, basicamente, é você mata pra comer. Você mata uma planta ou você mata um animal. O animal ou come uma planta ou come outro animal. Basicamente, é vida comendo vida. Esse é o ciclo da vida. Aí, pois bem, eu entrei nesse vídeo do cara ensinando a bater o porco. Aí, tinha lá os veganos dizendo. Como você faz isso com a vida? Você não respeita o porco. O porco é um animal que tem sentimentos, que sente dor, sente medo e coisa e tal. Aí, eu fui lá explicar pra ele. Cara, você vive desse jeito, tá? É o seu modo de vida. Ainda mais tem pessoas que vivem de outra forma. Existem outras culturas. Aí, o cara parece que estufou as veias do dedo, sabe? Porque quando você tá pessoalmente, a pessoa estufa as veias do pescoço e fala. Seu vagabundo, você tá vivendo errado e coisa e tal. Hoje em dia, tá todo mundo estufando os dedos e digitando merda. E cuspindo seu ódio nos comentários do YouTube, cara. Não, não leia os comentários do YouTube. Não leia comentários do Instagram. Não leia comentário nenhum, cara. Só tem gente despejando ódio. Enfim, o cara me prepara um texto desse tamanho pra dizer o quanto que o porco merece viver. Porra, fiquei puto. Eu só falei, ah, cara, vive tua vida aí e deixa nós matar os bichos. Bora continuar o vídeo aqui. Eu aposto que você tentou não dizer nada. Mas eu feri o teu medo. Mas como assim? Confesse. Como assim? Tentou não dizer nada, velho? Que viagem. E ele falando assim, ah, eu aposto que eu feri o teu ego. Parece aqueles caras dos filmes antigos, sabe? Que depois de dar um azinha, o cara puxa aquele charutão. Aí ele olha gramaticamente pra mulher e pergunta. Foi bom pra você? Porra. Igualzinho, porra. Jantou. Jantou, Petri. Você sentiu o ferimento? Sentiu o ferimento? Olha a referência do que eu acabei de dar, né? Sentiu o ferimento. Se eu fizesse um vídeo falando contra a minha pessoa, eu não esperaria nada de intelectualidade. Mas é óbvio. Você ainda não tem preparo pra isso. É lógico. Intelectualidade, cara. A gente tá na internet. Internet é lugar de... Fazer palhaçada. De você dar risada, porra. Intelectualidade, você vai pra universidade, caralho. O cara tem um podcast chamado Desinformação. O cara tem um podcast chamado Saco Cheio. Você quer intelectualidade, porra? Intelectualidade. Agora eu vou falar pra vocês aqui uma coisa que não vai deixar você dormir de noite. A besteira é a base da sabedoria. Pesquise sobre isso. Que noiteira. Parece que ele tá vivendo uma guerra na cabeça dele e... Exatamente isso. As pessoas parecem que estão vivendo uma guerra na cabeça delas. E elas têm que provar o ponto delas. Basicamente, se tem um pensamento diferente, parece que fere a existência das outras pessoas que pensam diferente de você. Não sei se esse pensamento meu ficou claro. A existência de um pensamento diferente do seu não elimina a sua existência. E ele tá vivendo uma guerra na cabeça dele. E aí tu chega rindo e falando bobagem e ele... E ele pensa assim, como assim esse cara não se envolveu na guerra? Não, ele se envolveu, sim. Só que ele não soube guerrear comigo do jeito que eu acho que ele tinha que guerrear. Não, cara. Aí tá lá o cara rindo. Zoando. Você não me refutou em nada. Mas o Petri concorda com você, cara. Quem não concorda? Quem não concorda com você, mano? O ponto aqui é a guerra. É a guerra que vocês estão vivendo. A guerra pessoal. Por isso que eu digo que... O grande mal que o Olavo de Carvalho fez pro Brasil... Foi ter botado filosofia e debate na mão do povo brasileiro. Porque agora os caras, eles acham que o mundo é um grande local pra debates e refutações. Principalmente os comentários do YouTube. Cara, ninguém tá nessa vibe. Relaxa aí, tô vendo o mundo de boa. Não, Petri. Não, Petri. As pessoas não tão de boa, cara. A gente pode tá de boa. A gente pode tá dando risada das situações. Mas o brasileiro médio, cara... O brasileiro médio quer ver o circo pegar fogo, porra. A gente tava rindo só. A gente viu o vídeo. Achei engraçado. Reagi, dei umas pelas gargalhadas. O meu público deu umas pelas gargalhadas. E é isso que aconteceu. É isso. É a vida, né? É rir pra não chorar. Porque eu não sei. Cara, se um cara fizer um vídeo. 2 mais 2 é igual a 4. Eu vou rir. Do que tiver naquele vídeo. Exatamente. 2 mais 2 é igual a 4. Tanto faz. Ninguém vai refutar nada, cara. Tu tá certo. Tu tá completamente certo. Não tem problema nenhum. Não é esse o mérito da questão de estar certo ou estar errado. Foda-se quem tá certo e quem tá errado. O divertimento é o comportamento. É a forma como o grupo de você se expressa. Isso dá xilique, cara. Lá no canal de cortes do podcast Saco Cheio. Essa semana. Saiu um vídeo onde eu faço graça com feminismo. E outro vídeo que eu faço graça comigo e tal. Adivinha qual que tem mais dislike. Adivinha qual que tem mais invasão de comentários de militantes de xiliquentos. Dando argumentos e refutando e xingando e dando dislike. Como a masculinidade é algo que se perdeu tanto. Eu aposto que são os midi tal. Aposto. Tenho certeza. A masculinidade hoje se perdeu pra caralho, velho. Vou te dar um exemplo aqui. Um homem foda, um homem macho de verdade. Um hamburiçoca. Pica o braço dele. O que ele faz? Pô, vai se foder, muriçoca. Tchau pra lá. O homem de hoje em dia. A muriçoca. Morde o braço dele. Ele quer acabar com todas as muriçoca do mundo. Vai pra lá, muriçoca. Foda-se. Deixa a muriçoca existir, cara. Não adianta você querer mudar a regra do jogo. A muriçoca não vai deixar de existir, cara. Tô fazendo hashtag. Em qual dos dois tu acha que tem mais? É os midi tal. Se a gente tivesse 2017, ia ser das feministas. Mas como a gente tá em 2021 e as novas feministas são os midi taus, é no vídeo que eu falo de midi tal. Mano, eu não odeio feminista. Eu não odeio midi tal. Eu não odeio vegano. Eu odeio os militantes. Quando eu acabo odiando os militantes, eu viro um militante que milita contra a militância, entendeu? Então, no final de tudo, eu concluo que eu odeio a mim mesmo. Tá, eu tentei fazer uma piada aqui, mas não deu certo. Foda-se. Só que se tu for ver o meu canal, eu falo merda de tudo, cara. Eu falo merda de mulher na rua. Exatamente. Eu falo merda de aborto. A besteira é a base da sabedoria. Eu falo merda do trânsito. Eu falo merda de São Paulo. Eu falo merda de tudo, cara. De tudo. E eu achei o teu vídeo muito engraçado sobre a psicoterapeuta, porque tu ficou muito brabo com absolutamente nada. Pronto, a confusão acabou aí. É tudo engraçado. Porra, a gente tá aqui só pra dar risada. A gente não tá aqui pra provar quem tá certo, quem tá errado. Foda-se. Só vive tua vida, porra. Só vive tua vida e dá risada aí. Quando eu fazia piada com feminista e elas ficavam brabas, elas vinham com um monte de dados, estatísticas e um monte de prova. E aí eu nunca refutava, porque eu não sou líder de refutar nada. Eu não sou líder de refutar nada. E aí quando a pessoa fica braba, quando a pessoa pega a cara, fica mais engraçado. Eu aposto que você nunca teve um primo na tua vida pra pegar no teu pé. O mundo começou a ficar errado quando acabaram com o bullying. O bullying é basicamente o que te prepara pra viver. Basicamente isso. Tô rindo do teu comportamento. Não tô rindo da tua informação. Relaxa. Tá de boa. Cara, eu tô com muito sono. Por isso que eu tô falando assim? Relaxa. Tá tudo tranquilo. Engraçado. Relaxa, relaxa. Provavelmente tu tá certo em 99% de tudo que tu fala. Exatamente. Tá certo. Só que foda-se. Não é esse meu ponto. Não vou refutar ninguém, cara. Eu não sou filó... Eu não sou inteligente. Eu não tô no roda viva. É só... Tentando refutar ninguém. Pela comédia, cara. Entenda. A vida sem comédia é o quê? Calma. Tá tudo de boa. A vida não é tão séria, sabe? Eu já tive alguns canais que falaram sobre mim. Mas pelo menos os caras tentaram me rebater. Não sei nem isso. Mas eu não... Vou rebater o quê, cara? Eu não quero rebater nada. É muito engraçado. E é isso, cara. Sabe, ele tá assim, ó. Ele tá achando que o Petri tentou ferir ele. Tentou rebater as ideias dele. Mas não, cara. Ele tá vindo ali um inimigo. Sabe? Mas não tem inimigo. Foi só um cara que achou a situação engraçada e deu risada. Mas hoje o mundo tá tão estranho que você quer ver inimigo em todo lugar, cara. Não tem inimigo. Não tem inimigo, cara. Todos vocês estão certos. A psicoterapeuta tá certa. É, exatamente. Foda-se. A psicoterapeuta tá certa, tá errada. Todo mundo certo, tá todo mundo errado. É todo mundo um bando de chimpanzé, cara. O QI. Olha o QI. É pra se divertir, Sandrinho. Calma, cara. Calma. A vida é uma grande piada. A vida é uma grande fantasia. Ô, a vida é uma grande piada. Monte Piton. Pesquisa aí, Monte Piton. Sabe o que eles dizem? Algumas coisas na vida são ruins. Podem, de fato, deixá-lo louco. Mas quando sua vida estiver de sobreaviso, não resmungue. Dê um sorriso. Olhe sempre pro lado bom da vida. Tá tudo de boa, cara. A minha única questão é, de todos os problemas que o mundo apresenta para todos os seres humanos, por que o assunto que envolve mulheres e relacionamento foi o que mais te pegou na vida? Cara, eu já passei por tanto problema. Já passei problema com mulher. Já passei problema em emprego. Já passei problema com a família. Já passei problema com amigo. Já passei problema abrindo uma empresa. É isso aí, cara. A vida é cheia de problema. E o que você faz nos problemas? Chora ou dá risada? É melhor dar risada, né? Bom, eu acho. Cara, o mundo me apresenta um monte de problema. Relacionamento de mulheres é um deles. Só que eu quero saber por que que vocês fazem a vida de vocês girar em torno de um desses problemas. Porque todo mês que eu pago imposto pro governo, eu fico puto da cara. E eu fico, cara, esse estado é uma merda. E outro ponto aqui, cara. Vamos fingir que você tem um jardim. E você planta dois pés de feijão. Um nesse lado e o outro nesse lado. Os dois recebem a mesma luz solar e a mesma quantidade de chuva. Qual é o que vai crescer mais? O que você dá mais atenção, né? Por exemplo, se você vê que o feijão tá dando flor. Você vai lá, corta a flor dele. Aí você corta os ramos laterais e deixa só os ramos de cima. Ele vai crescer. Por quê? Porque ele tá sendo tratado, ele tá sendo estimulado. A mesma coisa é o problema, cara. Se você dá muita atenção pro seu problema, o seu problema tende a crescer. Temos um ponto aqui, entende? Eu segui meu sonho. Eu abri meu negócio. Eu gerei esse dinheiro. E depois eu tenho que dar esse dinheiro pra um velho. Esse é um dos problemas que a vida se apresenta. Mas eu não criei um grupo em volta disso. Eu não fiz um canal falando sobre isso todos os dias. Eu não fiz um canal falando sobre notícias que falam só sobre isso. Eu não criei uma sigla em volta dessa minha indignação. Eu não fiz um símbolo com uma setinha pro lado. Tá entendendo, cara? Começa daí, cara. Cada pessoa tinha que fazer sua própria aposentadoria. Eu sei que é difícil. Eu sei que é foda. A vida é complicada. Mas o único jeito, cara, é você dar risada e tentar se reinventar. É isso aí. Essa é a minha única questão. Que eu sempre fiz aqui. De todos os problemas que o mundo apresentou pra vocês. E eu falo isso pra humanidade de forma geral. Por que as pessoas tendem a... Tipo as feministas também. O mundo apresenta um monte de problema. Um monte de problema. Aí elas vão lá e pegam um dos problemas que é... Ah, eu sofro... Surar com cabenudo. Sei lá, preconceito por ser mulher. Ou eu tenho menos oportunidade de ser mulher. Tá, esse é um dos problemas. Tem um monte de problema. Abrir uma empresa é um problema. Se aprender a dirigir é um problema. Investir o dinheiro é um problema. Tudo é um problema. Por que esse problema... Viver com saúde. Te criou uma pauta na tua vida e tu criou um movimento em volta disso. Coisa mais chata é você tentar refutar uma pessoa. Pô, vai tá vendo. O cara acaba concordando. Só pra tu não encher mais o saco dele. E, mais uma vez, repetindo. Não é tirando a razão do Dom Santo. O cara é o pai que muita gente não teve, entendeu? Agora, se tu foca muito nos problemas da vida... A vida fica chata, porra. Como diria Nietzsche, né, cara? A vida sem música é um erro. A vida sem rir é um erro. De que vale uma vida se você ficar o tempo todo de cara fechada, porra? Eu queria ter um debate com ele de duas horas. Não. E aí, no final, eu finjo que eu tô me importando com o debate. E aí eu vou perder o debate aos poucos, de propósito. Aí tu vai fazer ele feliz. Tu ganhou. Tu ganhou. Caralho, tu ganhou. Eu vou botar uma foto com a sua culpa direita no meu Instagram agora. Pô. É verdade, cara. Imagina aí. Eu vou sair nos comentários tudo do YouTube. Eu vou fingir que eu tô debatendo. Aí o cara vai apresentando os argumentos dele. Aí, no final, eu chego e falo. Pô, vai, tu ganhou. Eu fiz um cara da internet necessitado de... Tem alguma carência dentro dele. Eu fiz uma pessoa feliz. É isso aí, cara. Resolvemos os problemas do mundo. É só você chegar nos comentários da internet e falar assim. Você ganhou, cara. O seu argumento é melhor. O seu modo de vida é o certo. Porra, você levou a felicidade pra essa pessoa, cara. Porra, eu vou criar várias redes sociais. Eu vou criar uma rede social petista. Uma rede social bolsonarista. Uma rede social anarquista. E vou deixar o mundo inteiro feliz desse jeito, cara. Pra cada bolha, eu vou dizer só aquilo que eles querem ouvir. E todo mundo vai ficar feliz e vai se abraçar. É isso aí. Entendam? O vídeo serve como prova. Sim. Você agiu igual a uma feminista. Aqui eu discordo. Eu também discordo. E constantemente eu solto vídeo falando merda sobre algum grupo. E só tiveram dois grupos no último ano que pegaram uma putt-a-pilha. Midt-a-o e feministas. E migt-a-os. Peraí. Nenhum putt-a-pilha. Que foram comediantes e migt-a-os. Comediantes? Porra, quer dizer que o mundo tá desse jeito? Agora os comediantes estão enchendo o saco de outro comediante? Que o Pecli, se vocês não sabem, é um comediante. Porra, o mundo tá fudido, velho. Nenhum outro assunto que eu falei causou tanta revolta. E se tu for ver lá os cortes lá do saco cheio lá do... Tem lá o... O cara postou os cortes lá. E eu falando sobre o Sandrinho aqui. Se tu for ver lá nos comentários, cara. E dos dislikes. É que nem feminista. É igualzinho. A reação é a mesma. Vamos invadir esse vídeo. Vamos dar dislike. É que nem lá em 2016. Você entra no vídeo do cara com a intenção de fuder com tudo. Mas aí, o que você faz? Tu tá dando engajamento pro cara. Tu tá ajudando o cara a crescer, velho. Porra. Por isso que eu quero tanto ter haters. Eu preciso de haters. Porque os haters vão me ajudar a crescer, cara. As pessoas se conectam com ódio. Eu preciso de hater. Me ajuda, cara. Seja meu hater. Eu não sei se vocês conhecem Nietzsche, tá? Pesquisa aí. O ressentimento de Nietzsche. Explica tudo, cara. Ressentimento. Eu falo por experiência própria, cara. Porque eu já sofri na mão dos dois grupos. E as feministas são muito menos estéreis. Tu sofre na mão de tudo, cara. Na mão do Estado. Nas mãos de feminista. Nas mãos dos medital. E também sofre na mão de mulher, cara. Só que, foda-se. Você tem que pegar, aprender com tudo que aconteceu com você. E dar risada, porra. É engraçado também que eles ficam... Eles acham... Eu tô debatendo o mérito da questão. Porque eles ficam falando assim... Como assim? Migital é igual ao feminismo? Me diz quando que o Migital usou o Estado para... Não é isso que eu tô falando. Eles acham que você tá sendo um inimigo, cara. Que você tá tentando atingir ele de algum jeito. Mas não é, porra. Não tem no inimigo, caralho. Não tem inimigo. Para de ver inimigo em todo lugar. Eu sei que o Estado privilegia elas. Eu sei que a mulher é privilegiada. Eu sei que qualquer mulher pode, na negacia, inventar que o cara soprou. Ou bateu o mérito. Exatamente. O cara vai ser preso. Eu sei. E outra coisa. Numa situação entre um homem e uma mulher. O cara tem que provar que ele é inocente. A lei tá lá dizendo. Você é inocente. Até que se prove o contrário. Mas não, cara. O cara tem que provar que ele é inocente, entendeu? Mas não adianta ficar chorando, porra. Não adianta. Sei. Eu tenho amigo que passa por isso, cara. Eu sei. Calma. Eu não tô discordando. Não adianta, velho. Não adianta. Pô. Ó. Esse cara lembra meu avô, velho. Lembra meu avô todinho. Por exemplo. Meu avô. Ele é doente. 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 Fodido pelos Estados Unidos. Tudo pra ele é aquela síndrome de vira-lata do brasileiro. Ah, brasileiro é isso. Brasileiro é aquilo. Se ele vê um mendigo na rua, ele fala. Porra, Brasil é uma merda. Olha só, velho. Um mendigo na rua. Aí eu chego pra ele e falo. Malaquias. Estados Unidos tem mendigo também. O maluco. Peixa a cara. Estufa as veias do pescoço. Fica aquela veia pulsando assim. Ele gritando. Não, mentira. Você não vai. Sabe, o cara quer provar a todo custo o ponto dele. Parece que a existência de um pensamento diferente põe em xeque toda a vida dele. Todas as crenças. Tudo que ele acredita parece que vai ser contrariado só pela existência de um pensamento diferente. E eu tô falando disso de experiência própria, cara. Eu já sofri. Não sofri. É uma moda de falar. Não sofri. Mas eu tô dizendo. Eu já fiz piada com os dois grupos. E a reação dos MGTOWs foi 80% mais radical e mais histérica do que elas. É isso que eu tô falando, cara. E não adianta ficar chateado. Imagina aí, cara. Eu tô falando da minha experiência. Imagina aí, cara. Um cara barbado. Onde que já se viu um cara barbado da ataque de pelanca? Só shame. Só shame. Shame. Não, pera aí. Não, agora o negócio começou a ficar legal. Pior que não é shame, cara. Só tá dando risada. Eu posso dar risada das ideias dele. É isso que é liberdade de expressão. Porra. Liberdade de expressão é você poder falar. Quer dizer que agora, se eu estiver num ônibus, eu tô dando risada. Aí, no ônibus tem pessoas negras, tem pessoas gordas. Eu agora tenho que conter meu riso dentro de um ônibus. Porque as pessoas negras e as pessoas gordas estão se sentindo inferiores. Não sei porquê, na cabeça delas elas estão se sentindo inferiores. E a pessoa que está rindo, está rindo delas. Porra, vai se fuder, cara. Não, liberdade aí, carai. Pera aí. Sabe que shaming é um negócio que uma mulher fala, né? É coisa de movimento de esquina. Men explaining. De gordofobia. De Alexandrismo. Quando alguém faz uma piada de gorda, aí elas falam, eu sou shaming. Pera aí, então tu disse que eu agi que nem feminista. E logo depois tu usou o termo shaming. Eu não mando pra que city girl. Ele gosta. Você é ineto. Tem isso preparado. Ah, como todas as mulheres. Você não tem laço intelectual. Mas é lógico. Caralho, velho. Em algum momento tu achou que eu tinha. Que isso? Com quem esse cara está debatendo? Loucura. Não que eu seja o supra-sumo do intelecto. Intelecto. Da cultura. Mas pra você, eu sou tipo um Isaac Newton. Caralho. É galera, parece que o Igor está brabo, né? Bora aí ver o que vai acontecer. Caralho, precisava dessa. Pô, meteu essa, velho. Meteu essa. Não precisava disso, porra. Isaac Newton. Tá bom. Você como era de se esperar. Caralho. Olha isso. Olha esse meme, caralho. Em breve, na hora de se esperar. Algo completamente inútil. Mas eu já recebi tantas críticas que criei uma brindagem invisível. Tá aí, a resposta. Tá a resposta, cara. Ele já levou muita pegrada. E agora ele está vendo inimigos em todo lugar. É isso aí. Já está respondido, cara. Não tem mais dúvida nenhuma. A pessoa apoiou demais. E agora ela está vendo inimigo em todo lugar. Não faça isso, cara. Não importa o quanto você bate. É o quanto você aguenta apanhar, cara. Nada de palhaçada que você faça pode me afetar. Tudo bem. Você é infantil. Ninguém quer te afetar, cara. Não, não acho. Alguém mentiu que você era engraçado e tu acreditou. Se tu tivesse senso de humor, se fosse um cara alegre, tu ia me ver. Tu ia rir pra caralho. Tu ia entrar na brincadeira e a gente está fazendo um churrascão agora. Meu amigo, esses caras tomaram cerveja e riram da gente. Esses caras tomaram cerveja e riram da gente. Certeza. Cara, chega. Parar o vídeo por aqui, mano. Está aprovado. Dom, Sangro e Petri tomaram cerveja e deram risada dos seguidores de cada um. Basicamente, eles botaram os macacos pra brigar, tá? Foi isso que aconteceu, cara. É isso aí. Aí foi nessa hora que os malucos perceberam.